Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Bom, esse é um vídeo um pouco diferente. Eu cheguei do trabalho ainda agora, nesse momento são meia-noite e sete minutos. Eu cheguei e comecei a ver aqui o Facebook, comecei a responder os comentários que eu acho que devia responder, e dei de cara com a notícia de que foi liberada a cura gay. Aí eu pensei, vai mais um troço sensacionalista. Aí nós vendo o Facebook, estava vendo ali alguns amigos comentando, até o Fernando mesmo comentando, sobre isso. Então, fui dar uma olhada. O Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, criticou a decisão da Justiça Federal no Distrito Federal, permitindo que psicólogos possam tratar gays e lébricas como doentes e aplicar terapias de reversão sexual. Ou seja, vai usar uma técnica baseada com remédios, vai usar técnicas psicológicas e até mesmo hipnose para fazer uma miscelânea na cabeça da pessoa, tirar o direito dela de escolher a opção sexual dela, porque se ela decidir manter a opção sexual dela como homossexual, ela é uma pessoa doente. Muito interessante. Realmente é algo que nós podemos considerar como um passo evolutivo e tanto. Vocês não acham? Deixa eu ver aqui mais. A decisão da Limear foi assinada pelo Juiz Federal Valdemar Cláudio de Carvalho, após a ação popular de um grupo de psicólogos favoráveis a esse tipo de terapia. Grupo de psicólogos favoráveis a esse tipo de terapia. Tá. Esquisito. Eu não consegui entender o nexo disso. Porque na situação atual do nosso país, meus irmãos, a gente tem tantas outras coisas para se preocupar, tantas outras coisas. Nosso cenário político tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para botar em ordem. É corrupção, é problemas de segurança, é problemas de escolaridade, a saúde está uma porcaria. E esse povo está querendo se preocupar com isso, com o direito, com o livre direito, com a opção sexual de cada um. Meu pai eterno. Quando eu digo, vocês já devem ter visto, quem acompanha meu trabalho, quem hoje eu coloco sempre tem trabalho de sobre, está realmente aparecendo mais trabalho ainda. Porque imagina uma pessoa que teve todo um trabalho psicológico feito para se aceitar tendo esse tipo de coisa e dependendo do tratamento que ela tenha para adiante, todo o tratamento psicológico dela vai por água abaixo. Existem pessoas que foram realmente traumatizadas por não ter aceitação da família ou qualquer coisa do tipo. Que coisa esquisita. Que situação, meus irmãos. Bom, vou deixar para vocês aqui, só queria colocar isso, colocar para vocês pensarem de como está sendo dado importância, está sendo tirado o foco daquilo que o povo precisa realmente levantar para falar. Eu não sou muito da opinião política e não vou deixar o canal aqui, meu trabalho é trazer a palavra da espiritualidade. Mas isso dá a impressão de retrocesso muito grande, meus irmãos. É um retrocesso muito grande. Então, eu não sei se vai acontecer, não tenho ciência ainda de nenhum, mas se tiver alguma lista abaixo assinado para isso, vamos participar. Porque a violação dos direitos humanos de uma pessoa de bem, que trabalha, que é um contribuinte, que faz um bem para si mesmo e para a sociedade, independente da preferência sexual dela ou dele, e vai que ele escolhe ser homossexual. Daí, o que importa é o caráter, a índole, a moral e a ética dele. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Me perdoem, mas não dava para ficar calado com isso. Como eu ia dizer antes, por favor, dê uma olhada no vídeo de Dona Rosa Caveira, que ela vai estar passando aqui uma opinião muito melhor do que a minha sobre essa questão de homossexualidade. Eu acredito que não tem nada a ver a sua opção sexual. O importante é a pessoa que você é. Fiquem na paz e até o nosso próximo programa, meus irmãos. Axé. Fiquem na paz e até o nosso próximo programa. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto